Prometi desde o início do jornal que a gente ia trazer a situação das estradas agora, né? O movimento, tem muita gente descendo a serra pra passar o carnaval por aqui. A Polícia Rodoviária Federal estima que milhares de foliões devem pegar a estrada já desde hoje, no início da noite, início da tarde, pra ser mais preciso, até amanhã, ou meio-dia, pelo menos. Quem tem mais informações pra gente agora com relação a esse assunto é a repórter Bruna Letícia que está em algum ponto da BR-277. Bruninha, conta pra gente como é que está a movimentação nas estradas neste momento. Oi, Rafa, boa noite pra você, boa noite a todos que nos acompanham nessa noite de sexta-feira. Olha só, antes de tudo de eu entrar aqui no assunto, dá só uma olhada. Vem pra cá, meu cinegrafista Paulo Melo, mostra pro pessoal de casa como que está essa movimentação por aqui, Rafa, na BR-277. É nítida a diferença, então, nos sentidos, olha só, Curitiba, pouco movimento. E o pessoal chegando, então, pra cá, pro litoral, olha só, descendo a serra, vindo pras praias do nosso litoral. O que você acha, hein, Rafa? Será que esse pessoal todo vai curtir os dias de folia aqui no litoral do Paraná, hein? Tô achando que sim, viu? Porque o movimento realmente tá, digamos que, mais intenso, muito mais intenso do que nos dias considerados normais. Então, dias de folia, sexta já começa aí, vem sábado, domingo, segunda, terça. Então, a gente sabe que tem uma programação vasta aqui no litoral do Paraná, nas praias. Tem banda, trio elétrico, muitas bandas, muitos trios elétricos, blocos de carnaval pra fazer a folia, pra fazer a alegria de muitas pessoas aqui nesse carnaval. A gente também traz informações a respeito do Batalhão de Polícia Militar, Batalhão de Polícia Rodoviária Militar, então, do Paraná, a respeito da operação de carnaval realizada. Realizada nesse período, já teve início hoje, às 7 horas da manhã. Essa operação de carnaval, ela segue até quarta-feira, dia 14, justamente pra fiscalizar, Rafa, intensificar essas ações de fiscalização nesse período de carnaval. As ações, elas sempre acontecem nas estradas de fiscalização, e nesse período, realmente, é necessário essa intensificação, justamente por conta das pessoas que dirigem, insistem em dirigir embriagados, então, realmente, a fiscalização vai ser mais intensa nesse quesito. Também, pessoas que fazem ultrapassagens proibidas, dirigir acima do limite de velocidade permitida pra vir, então, a fiscalização, realmente, vai ser muito intensa no que diz respeito a essas, digamos que ações inadequadas dos condutores, porque a gente sabe que, infelizmente, existem, sim, pessoas que insistem em não seguir as leis de trânsito. Então, atenção, vai ter, sim, radares nas estradas do Paraná, vai ter radares, e também ações com cães farejadores em veículos de carga, também de passeio, ônibus de viagens, justamente pra coibir ações criminosas. Então, Rafa, esse é o movimento, Paulo Mello, nosso cinegrafista, mostrando pra vocês aí de casa, movimento intenso, tá? Intenso, aqui na BR-277, de pessoas chegando pra cá, então, sentido praias. Esses foram os registros do nosso cinegrafista, Paulo Mello, diretamente aí pro litoral. Gente, essas ações, então, irão acontecer, lembrando, até o dia 14, dia 14, quarta-feira, essas ações da Polícia Militar do Paraná, então, Polícia Rodoviária do Paraná, elas irão acontecer até o dia 14. Então, atenção pra você que vai pegar as estradas, muito cuidado e muita atenção, Rafa. Tá certo, Bruninha, obrigado aí pelas suas informações, muito obrigado, Bruna Letícia, portanto, com as informações aí, então, da chegada aqui no litoral do Paraná. Aquele é um ponto crucial ali da BR-277, que mostra realmente como é que está o fluxo de veículos, então, sentido aqui as nossas praias, sobretudo, mas também ali, né, com relação a quem vai pra Morretes, com quem vai também ali pra Antonina. Não, 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 não.